E aí, pessoas! Tudo bem? Tudo bom? Faz tempo que eu não faço essa entrada, não é mesmo? Muitos tempos sem vídeos. Pra quem não acompanhou, Juju estava gávida, minha neném já nasceu. Tem uns bailando que é mais especial, inclusive, que eu não postei no YouTube, tá no Instagram por lá, eu sigo o presente. Aqui eu dei uma pausa pra ter bastante durante a grandeza e agora eu não tô dando conta. Pra quem pergunta, eu tenho várias aulas que eu não consegui estar aqui no canal ainda. Sei que tem 200 vídeos aqui, mas tem aulas novas que eu estou pra postar um dia, quando eu conseguir. Não, eu não tô num momento de cobrança pra esse tipo de coisa. Só toda vez parecer, porque o principal do canal não é sempre alongamento, facilidade, aulas, isso tem pra sair, não tem uma data. Hoje, na verdade, eu tô aqui pra dar o meu relato de parto. Vai ficar grande, não cabe no Instagram, e é um espaço que eu tenho aqui, então vou aproveitar. Tem uma colinha gigantesca aqui. Eu acho que não adianta eu simplesmente falar o que eu queria e como foi, num resumo assim, num minuto e meio de reels do Instagram, não seria digno de tudo que aconteceu. E eu acho que os relatos de parto, eles servem também pras pessoas se sentirem normais, né, de terem os medos, as vontades. A gente não tem controle 100% sobre o que acontece, lógico que tem coisa assim que cabe a nós, e foi o que eu tentei fazer ao máximo. Mas, no final das contas, a gente não tem controle de como vai ser. Então, assim, uma das coisas que me perguntavam, ah, você não tá ansiosa pra ver o rostinho dele, pra ver como vai ser e tal? Eu trabalhei muito a minha cabeça pra focar no parto primeiro. Eu estudei muito, tanto pro que eu queria, que era o parto natural, quanto pra cesárea, que era o meu último plano, e acabou que eu fui do meu plano A, que era o parto natural, pro plano C, que era a cesárea. Então, não é simples assim, não cabe no vídeo de um minuto e meio, eu já tenho mais dois, inclusive, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu não ficava imaginando o rostinho dele nem nada, porque eu tava mais curiosa de como ia desencadear o meu trabalho de parto. O grande vilão, vamos dizer assim, rumo que se tomou foi justamente o fato do meu corpo ter demorado pra entrar em trabalho de parto. Eu tive um rio com 41 semanas mais um, e parece que quando a gente chega em 40, vira uma corrida contra o tempo, assim, né? E foram tantas induções, tantas coisas nesse meio do caminho, que no final eu tava exausta, antes mesmo de entrar em trabalho de parto em si. Então, eu queria parto natural, eu pedi a cesárea, não teve necessidade, até o ponto que estava, pelo menos não tinha necessidade, fui eu que pedi. Eu trabalhei normal, dancei até 35 semanas. Eu tive uma crise de dente no dia do espetáculo, inclusive, com 35 semanas, uma crise muito aqui, no dente de baixo. Nossa, deu uma novela esse dente. Precisei na emergência fazer, tentar descobrir o que era, parecia que era inflamação de gengiva a princípio, mas eu passei uma noite em claro. Lembro que comentei com a minha doula que aquela noite eu fiquei pensando, nossa, talvez eu tenha tido essa crise pra ver que eu sou mais forte do que eu penso que eu sou. Porque dor de dente não tem que fazer, não tem lado positivo, e a forma que eu tinha de ver, que eu tenho de ver o parto e as contrações, era justamente como algo positivo, né? Uma dor que tem um porquê, uma dor que vai resultar em algo positivo, né? Então, ao invés de contração, na minha cabeça eu penso a minha expansão. É toda uma questão de conceito bonito que, na minha opinião, tinha pro parto. Lógico que eu tô falando que eu sou menos mãe, que eu sou menos forte por ter tido a cesárea, mas a minha forma de ver o parto normal era tão bonita, que era uma experiência que eu queria realmente ter passado. Só que a partir das 35 semanas eu já comecei a ter essa preocupação com a dor no dente, que aqui no caso eu tinha medo do morir o vire prematuro, até por conta dessa coisa de dor. Não tinha remédio, era só paracetamol e era uma dor absurda, eu tinha que dançar, eu fui bem contra de dançar, mas morrendo de dor no dente. Comecei a ter contração de treinamento, acho que já com 33, 54 semanas, e era direto, assim, várias vezes ao dia, mas não era dolorido. Cólicas eu tinha de vez em quando, mas uma vez ao dia, vamos dizer assim, nesse período aqui. Eu comecei a sentir uma vontade de me retirar, e aí eu também sou muito grudada nessa coisa da natureza, do instinto. Eu fiz tudo tão normalmente até as 55 semanas que eu comecei a sentir no meu corpo que eu devia parar, ficar quieta, sem ficar vendo as pessoas. E não me dependo de não ter falado de semana, de falar a data do parque, porque as pessoas ficam mais ansiosas que a gente. Eu não estava ansiosa, como eu disse, mas eu tinha uma expectativa de me manter bem, mentalmente. Então, eu com essa vontade de me retirar, eu literalmente me retirei, assim, eu parei de mil lugares. Eu comecei, depois que eu cheguei na semana, eu falei, nossa, se ele quiser nascer, né? E se ele rompe a bolsa no meio do caminho, assim, do shopping, no lugar de ator, assim. Então, eu me senti melhor saindo só com o Victor, com a minha barriga, ou nem saindo. Eu estava bem em casa, assim, sem fazer muita coisa. Eu estava adorando para me conectar, deitar, eu ficava conversando com a minha barriga, com o burilo da barriga. Consegui fazer yoga, meditação, até 40 semanas. Então, eu estava bem. E esse, inclusive, retirar, eu acho que ele foi muito importante para a tomada de decisão. Então, eu tive que voltar para o dentista com 38 semanas. Eu já estava comendo aqui, tâmara, abacaxi, frutos vermelhos, são recomendações para afilar o colo, né? Não são recomendações que garantem que você vai entrar de parto, mas são orientações que vão ajudando a afinar o colo. Então, essas conflitas de sete semanas, eu comecei a seguir essas orientações. Tinha cólica leve, como eu disse, sem ritmo. Cheguei na semana, e aí foi, né? Desde a 35 até a 38, foi mais ou menos assim. Na 39, eu tinha cólicas de madrugada, mais moderadas. Algumas cólicas, mas não chegava a ter ritmo de novo. Então, eu não ficava naquela neurodia. Ah, meu Deus, estou com cólica, deixa eu cronometrar aqui para ver se é alguma coisa. Não, eu percebia que estava mais moderada. E vinha algumas vezes durante a madrugada. Tinha madrugada que vinha um pouco, parava e vinha de novo e tal. Mas, de novo, não achei nada muito tendencioso. O tempo todo, tirando dúvidas e falando com doula e enfermeira obstetra. Quando eu cheguei nas 40 semanas, eu fiz descolamento de membrana com a minha obstetra. E eu ia fazer o parto, era com o plantonista e a equipe, que é a enfermeira obstetra e a doula. Então, foi a última consulta com a obstetra. Eu fiz esse descolamento de membrana, vi estrelinhas, porque eu estava com um centímetro de deslatação só. Depois do descolamento, eu fui fazer um cardiotoco, que deu uma animada ali no negócio, mas não desencadeou em trabalho de parto. O plantonista é aquela coisa, né? Fica aí, fica mais uma horinha para a gente ver se vai estar em trabalho de parto. Querendo dar, entender que fica aí, que a gente dá um jeito hoje ainda. Mas eu não estava com prensa de tirar logo essa criança daqui. Eu estava de boa. Eu sabia que, em momento nenhum, deu 37 semanas, eu já estava, meu Deus, precisa nascer. Eu sabia que poderia chegar em 41 e tal, lá, lá. Eu sabia, eu estava preparada para esperar até lá. Só que aí, desde a semana 39, mais ou menos, eu estava sentindo muita dor na perna. Eu não tive dor na coluna, eu tive dor na perna. E era uma dor, assim, que tinha dia que eu levantava do quarto, até chegar na cozinha, do meu apertamento, já parecia que eu tinha andado quilômetros, com a perna queimando, assim, sabe? A coxa, a panturrilha. Eu estava com marcas de circulação na panturrilha, inclusive, nas manchas, assim, esquisitas, que foram aumentando. A partir das 40 semanas, eu descolei a membrana, vi estrelinha, beleza, mas eu resisti bem, eu acho. Acabou não desencadeando o trabalho de parto e a cada dia, um dia sim, um dia não, eu tinha que fazer o cardiotoco. Cada vez que eu fazia o cardiotoco, eu tinha um plantonista com aquele papo de que, ah, a gente não tem vaga na UTI, tá cheio, volta amanhã pra gente acabar logo com isso. Eu detesto esse papo, detesto esse papo, essa pressa, como se fosse algo, um problema ser resolvido. Não é assim que eu tinha divisão pro parto. Então, isso me irritava. E o meu plano de parto foi feito justamente por conta dessa parte do hospital que eu tinha de ressalva. Tanto de violência obstétrica, que é algo que a gente escuta muito, vê muito, e eu não queria, o máximo que eu queria era não passar por isso nesse momento. No meu plano de parto, a ideia é que eu fosse pro hospital pra ganhar o neném. Eu queria ficar em casa o máximo possível pra chegar lá, tipo, no expulsivo já. Essa era a ideia. Então, a partir daqui, a gente começou a tentar induções naturais, que aí, não acho que foram as induções naturais que me cansaram, mas não deixa de ser, né? Você vai avançando, você vai ficando maior, você vai ficando mais cansado. Eu já estava com essa coisa da perna. E não era cansada de esperar. Era cansada fisicamente. E, querendo ou não, também, mentalmente, de me manter nesse foco de que estava tudo bem, ia dar tempo, as coisas iam acontecendo no tempo certo e tudo mais. Então, essa semana 40, até chegar no 41, especificamente, foi o que foi me cansando. Fui crise de dente de novo, com 40 semanas. Não lembro se foi na 40, 40, mais um, não importa. Mas eu bati na emergência pra arrumar o dente de novo. Com essa questão toda, tá? De remédio pra dor que não podia, anestesia que era especial, enfim. Segui tendo cólicas. Fiz uma sessão de acupuntura. Teve também mocha. Eu fiquei fazendo essa técnica nos pontos que a profissional me passou. O Victor fazia pra mim todo dia. A enfermeira obstetra foi lá em casa, a Karine. Descolou de novo a membrana. Eu conseguia com um centímetro e meio, um centímetro e pouquinho. Enfim, fizemos o Spinning Babies, que são os exercícios que ajudam o bebê a descer, encaixar, enfim. Fiquei fazendo isso com o Victor também, nesses dias. Então, ele me ajudava. A gente gravou pra ele entender e fazer certinho. Seguia no cardiotoco dia sim, dia não. O Murilo estava pleníssimo. Minha pressão estava pleníssima. Estava tudo ótimo. Apesar dos comentários de pressa, eu sabia que estava tudo bem. E estava me sentindo segura e tranquila, tendo a equipe comigo me tranquilizando, né? Uma coisa que eu me arrependi foi o comprimento de prímula, que eu esqueci o que é de prímula. Mas ele também ajudava nessa coisa de afinar, de entrar e acabar de quarto e tudo. Só que eu acabei tomando, tipo, três comprimentos de 30, uma caixa de 30, 50, não lembro. Então, eu me arrependi porque acabou que foi mais pro final ali, já era 40 mais 5, 40 mais 4. Eu acho que eu não tomaria, não acho que fez tanta diferença assim. Não tem como a gente saber, né? Que indução que ajudou ou não. Mas eu não gastaria com isso, eu acho. Aí que o negócio pegou. 41 semanas, nada. Fui lá no consultório da enfermeira, da Karine. E aí a gente colocou o balão, que é onde eu me arrependi, assim, de um jeito que se eu fosse ter filho novamente, não teria balão de jeito nenhum. Em poucas palavras, a outra alternativa que eu teria seria de induzir no hospital. No hospital eu teria que me internar e tomaria uma medicação e poderia levar algumas horas e tudo mais, mas desencadaria no trabalho de parte. O balão, ele é inserido, infla e aí ele fica com um tamanho que seria igual a 4 cm de dilatação. Então, a ideia é que durante o dia ele me dilatasse e saísse, né? Eu fui às 11 horas da manhã lá, fui dirigindo, vi estrelas novamente, foi bem difícil, pela posição de alguma coisa que eu não vou saber explicar tecnicamente aqui. Foi difícil, mas deu certo. Só que ela colocou o balão, começou cólica mais forte do que as moderadas que eu tava tendo de madrugada. Eu acho que eu cheguei a ter pródons nessas últimas noites, onde eram mais moderadas, sem ritmo, mas mais intensa, sabe? O balão, ele me pegou, assim, não deu um minuto dela ter colocado o balão, já começou a me dar uma cólica forte. Eu falo, quando eu falo moderada, é porque eu acho que eu lido bem com a dor, mas cólica forte mesmo. E tive essa cólica forte de 7 em 7 minutos, de 10 em 10 minutos, por 5 minutos, o dia todo. Então, eu voltei dirigindo pra casa e passei esse dia assim. O balão, ele tem tipo uma sondinha que fica pra fora, agarrada na perna. Então, me limitou de um jeito que nem andar eu tava conseguindo, porque pra andar eu sentia uma dor, um desconforto, né? Porque tinha um negócio lá, querendo sair, não tinha espaço, enfim, uma dor além da cólica. E assim, eu fui o resto do dia todo. Poderia estourar, né? Que aí ele sairia e eu provavelmente entraria em trabalho de parto, mas não era garantido que eu entrasse em trabalho de parto. Então, eu passei o dia respirando, passando pelas cólicas, que não necessariamente estavam junto com contrações de treinamento. Ficou meio bagunçado, assim. Mas eu passei o dia encarando de uma forma ok, fiquei deitada, li um pouquinho, assisti uma série, ouvi música, conversei com o Murilo, me alimentei, fiquei de boa. Porém, em momento nenhum, eu estava com a cabeça que eu estava já no trabalho de parto, nesse processo. Minha cabeça, eu ainda não estava nesse pensamento de que agora as coisas estão acontecendo. Porque como não me foi garantido, eu não quis criar a expectativa de que é agora que está acontecendo. De fato, eu passei o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada inteira, com essas cólicas fortes a cada cinco minutos. Foi aumentando, né? A noite foi aumentando a cada cinco minutos. Acho que foi, cinco minutos. E eu visualizava uma montanha-russa. Na minha respiração, eu me inspirava, subia na montanha-russa, algumas vezes, até que eu soltava, ela descia. E aí eu ia, visualizando essa montanha-russa. Entre as cólicas, eu conversava normalmente, mas é aquilo. O Vitor chegou, eu precisava de ajuda pra levantar da cama, pra ir na privada fazer xixi, eu precisava de ajuda pra agachar, pra levantar. A minha mobilidade foi reduzida de um jeito, que já estava ruim, com dor na perna e tudo mais, já estava ruizinho, né? E desde 39, 38, eu acho que já começou a dar um peso maior em tudo, né? Mas foi uma limitação, assim, que pra mim foi me cansando. O depender, eu já estava dependendo mais, né? Mas assim, foi uma dependência absurda. O peso, o desconforto, além da cólica dolorida. E nada desse balão. Eu tomei banho quente, de madrugada. O segundo banho quente, acho que eu fiquei uns 40 minutos lá, com o Vitor. Conversamos e tudo mais, e eu lá, respirando. Eu acho que eu encarei super bem. O que aconteceu, aí já era umas seis e pouca, o Vitor ia trabalhar. Falei, estava tudo bem, ele foi trabalhar. Só que nisso, quando eu saí desse banho quente, eu virei a chave e falei com ele. Que eu acho que tinha chegado no meu limite, nesse sentido de espera mesmo. Porque já era 41 mais 1 aquele dia. E, pô, nem o balão estava ajudando, né? Então, assim, tentei as comidas, fui caminhar, fiz descolamento duas vezes. Fiz spinning baby, estava fazendo os alongamentos. Prímula, isso e aquilo, e mocha. Cara, e nada. Então, eu falei, cara, não é a qualquer custo que eu quero que saia um parto natural, sem intervenção nenhuma. Eu preciso me sentir bem com as minhas escolhas. Eu tô sentindo que eu tô forçando a barra. Meu corpo não quer entrar em trabalho de parto. O Murilo tá muito bem aqui dentro. E fica aquela coisa, né? Ao mesmo tempo de já estar com 41 semanas. Eu falei que eu ter me retirado me ajudou muito nesse momento. Porque eu, apenas eu, comigo mesma, dividi essa sensação com o Vitor. Que eu falei, cara, vamos entrar na faca. Porque já deu pra mim. Se a gente for fazer, inclusive, o cardiotoco, se eu fosse fazer novamente, eles iam me internar, porque eu já estava de 41 semanas. E eu não queria forçar a barra. Sabe? De novo, a gente não tem controle das coisas. Eu me preparei. Eu estudei. A doula, a enfermeira, elas dão um preparatório. Mas, além de tudo, eu fui buscar muita informação também. Pra saber o que aconteceria. Como que é o que esperar, o que não esperar. Mas controle mesmo de como as coisas aconteceriam, eu não teria. Eu nunca teria. Então, assim, eu fui confiando que seria da forma que tinha que ser. Confiei que eu saberia fazer essa escolha. Então, eu sozinha na sala. O Vitor, lógico, me apoiou, né? A decisão final era minha. Apesar de ter concordado. Ele falou, cara, você já sofreu demais. Essas coisas, o estresse do dente. De passar a noite em claro com dor de dente. E poder tomar remédio. E vai de novo. Aí começam essas induções. Enfim, que vai desgastando. Você já tá limitada, né? Debritada. Então, ele super me apoiou. Eu fiquei ali mais umas duas, três horinhas ali no sofá. Com um monte de almofado. Por mim. Já com tudo que eu precisava. Um lanchinho, uma água. Pra não ter que ficar levantando. Eu rezei muito. Meditei. E decidi. Que eu ia pra cesárea. Virei a chave ali na hora. Falei, ok. Vamos pro plano C. Porque é isso. Eu mandei mensagem pra Dola. Falando que eu tava pensando em fazer isso. Tava chegando já perto de 24 horas. Com esse balão. Então, o tempo todo. Com as cólicas. As cólicas não pararam. Desde as 11 horas do dia 25. Já era dia 26. Umas nove horas da manhã. E eu seguia com aquele balão ali. Com as cólicas sem parar. Comentei com a minha Dola que eu tava pensando em fazer isso. O Vitor já tava pensando em voltar na hora do almoço. Pra ficar comigo. E a Dola falou assim. A Gabi. Gabi Dola. Posso ir conversar com você? Falei, pode. Mas assim. Pensando. Vai conversar. Mas eu meio que tô decidida já. É isso. Acabou, né? Aí, nisso que ela estava a caminho. A minha bolsa estourou. O balão não saiu. Eu já tinha decidido pela cesárea. E a minha bolsa estourou. Aí que foi uma coisa assim que eu falo. Gente do céu. Realmente as coisas tem que ser como tem que ser. Se eu não tivesse colocado o balão. Eu não sei se a minha bolsa teria estourado. Aquela hora do dia 26. Eu ainda tava com 41 mais 1. Mas o balão me esgotou de um jeito. Que eu virei a chave pra cesárea. Uma hora antes da bolsa estourar. Não vou ficar me questionando. Questionando o universo, o cosmo, o Deus. Não vou. Mas é... Um cara de palhaça às vezes. Sabe? Quando eu penso. Eu falo. Cara, que cara de palhaça. A Dola chegou. Eu não sabia se era o balão ou se era a bolsa. Mas era a bolsa mesmo. Muito líquido. E eu decidi dar uma chance. Porque eu queria muito passar pela experiência do quarto normal. E eu falei. Pô, o sinal tá aí. Meu corpo finalmente deu o sinal. Ah, enfim. As cólicas seguiam, tá? Eu não vou ficar falando toda hora. Mas o tempo todo. Já tinha aí mais de 24 horas. Que eu estava com essas cólicas a cada 5 minutos. As cólicas foram ficando mais intensas. Mas eu conseguia no espaçamento delas conversar. Eu conseguia almoçar. Apesar do intervalo estar diminuindo. Logo depois do almoço. Foi ficando menos espaçado. Eu fui parando de conversar. A Gabi fez aqui onde eu tinha essas marcas de circulação. Ela fez umas massagens com óleo essencial. Com umas coisas. Nossa, foi muito bom. Eu lembro muito do... Da massagem também que ela fazia atrás. Tinha um quente. Pra mim tinha que ser um negócio quente. Na frente e atrás. Eu fui pro chuveiro. A minha percepção de dor tava, tipo, ok. Assim. Só que a minha perna doía muito. Eu precisei sair do chuveiro. Não cheguei a ficar tanto tempo lá. Porque a minha perna tava doendo muito. A minha perna tava me incomodando. Mais do que a própria contração. Porque eu não conseguia dar atenção pra contração. Do jeito que eu me preparei. Do jeito que eu treinei. Precisei deitar pra descansar um pouco. A Gabi até me sugeriu deitar um pouquinho. Fiquei lá com a melhor luz. Seguia com massagem. Eu lembro disso tudo. O Vitor usando a mão dele pra eu amassar. Eu usei pente de madeira também essa hora. E a minha percepção de dor aumentou. Eu imagino que também por estar deitada. Eu sei que não é a melhor posição. Não é a posição mais rápida que ajuda. Enfim. A minha percepção de dor aumentou. Mas a minha perna parou de encher o saco. A Karine. Enfermeira obstetra. Chegou. Fez o toque. Eu tava com 5 centímetros ainda. E ali. Mais do que nunca. Eu falei. Cara. Vamos embora. Por quê? Minha percepção de dor tinha aumentado. E eu vi o quão cansada eu estava. Porque eu não tava dando conta de ficar em pé no banho. Então assim. Eu sabia que o banho ajudava. Eu sabia que ficar em pé. Fazer exercício ajudava. Mas eu não tinha força. Pra fazer essas coisas. E aí eles começaram com aquele assunto. De o que você queria. Era o que você queria. O seu plano era esse. Pra eu não esquecer. Pra não ser tomada pela dor. E sair escolhendo coisas que eu me arrependeria. Só que a questão ali. Não tava mais com o que eu queria. Era com o que tava acontecendo naquele momento. Eu sei que eu queria aquilo. Mas eu tava me sentindo tão mal. De cansada. De dor na perna. Que estando ainda com 5 centímetros. Eu não tava vendo um jeito. De eu conseguir chegar no expulsivo. Ou numa dilatação maior. De uma forma positiva. Porque eu não tava conseguindo dar atenção pra contração como eu gostaria. Eu não conseguia fazer aquele pensamento. Que inclusive elas tentaram por vários momentos me lembrar. O Murilo está chegando. De pensar, visualizar a onda. Que eu fiz de montanha-russa na madrugada. Pra não gastar a onda no momento oficial. Eu tinha frases que eu imprimi bonitinho. Separei. Pra eu respirar ali naqueles pensamentos. Eu treinei segurando o gelo com o Victor. Pra ele saber como me guiar em visualizações. Eu me preparei, gente. A forma de passar pela contração não tava sendo do jeito que eu sabia que eu podia controlar a minha cabeça. Porque a minha cabeça já tinha virado pra cesárea. Porque eu estava cansada. E ficou essa coisa... Eu sabia que não era rápido. Entende? Eu ainda estava com 5 centímetros. Ou eu já estava com 5 centímetros. O espaço-tempo pra mim não me importava. O que importava em questão de eu ainda estava com 5 centímetros era... Eu estou exausta. E eu ainda estou com 5 centímetros. Eu sabia que a pior parte de dor ainda estava por vir. Eu sabia que pro plano B, que era ter analgesia, eu precisava ter mais dilatação. Então, eu tava com pouca dilatação pra já querer analgesia. E eu sabia que a analgesia ia me ajudar a descansar. Pra eu provavelmente aguentar chegar no expulsivo e ter realmente um parto normal. Mas eu ainda estava com 5 centímetros no momento que eu já tava assim. Gente, vamos embora. Que eu estou cansada. Eu não vou aguentar encarar isso aqui de uma forma positiva. Não era a qualquer custo, como eu disse. Então, eu não queria, tipo, vai ser parto normal e é isso e aquilo. E eu saí, tipo, nossa, foi a pior do mundo, foi horrível, sabe? Eu não queria uma experiência ruim. De novo, não foi pela dor. Essa escolha da cesárea não foi pela dor. Foi pela minha exaustão. Você foi perguntar pra mim, foi a pior dor da sua vida? Cara, foi a dor mais intensa, sim. Mas eu não encarei. Eu acho que o balão me tirou essa oportunidade. Porque eu fiquei 24 horas com ele. Não nessa mentalidade de que eu já estava no caminho, né? A forma que as coisas desencadearam. Eu acho que eu perdi essa chance do encarar do jeito que eu tinha me preparado. E olha quem acordou, quer participar do vídeo. Olá, Murilo. Dá oi pro pessoal. E aí, pessoas? Tudo bem? Tudo bom? É, sim, gente. Ele vai fazer três meses ainda e é um touro. Eu sou um bijeiro. Ainda assim, eles insistiram com relação a... Vamos tentar mais um pouquinho, não sei o quê. Então, eu consegui levantar um pouco. Porque isso foi uma coisa. Tenta levantar um pouco, às vezes vai mais rápido e tal. Levantei. Tentei fazer um exercício que eu acho que era pra ele encaixar, o DC. Não vou saber falar exatamente, tecnicamente. Mas era um agachamento que eu tinha que empinar o bumbum. O meu rosto formigava de exaustão. Porque a minha perna não estava aguentando ficar nem pé que dirá fazendo agachamento, né? Então, não aguentei. Eu fiz só dois, acho que eu ia fazer dez, sei lá. Não dei conta. Aí, beleza. Vou pro chuveiro. Fomos pro chuveiro novamente. Nisso, o Victor falou comigo. E eu tava num momento que eu tava sentindo assim. Entre as contrações, eu estava com cólica. Não parava o desconforto. Eu tinha a contração. A contração parava. Continuava uma cólica bem forte. Não era moderada, igual nas outras semanas, não. Era uma cólica forte. Então, eu falava. Eu tô querendo falar e eu não tô conseguindo. Porque não dava. Eu parava pra tentar respirar. Eu não conseguia. Não tinha outra opção, né? Durante a contração eu precisava respirar. Mas eu não conseguia parar pra falar com eles. O que eu tava querendo falar. Que era isso. Gente, eu sei que eu queria isso. Mas eu tô me sentindo assim. Não é pela dor em si. É pelo cansaço. E ele tava pleno. Como ele está nesse momento. Então, assim. Eu falando. Eu acho que eu vou passar mal. Porque tá formigando o meu rosto e tudo mais. Minha pressão tava ótima. O Murilo tava ótimo. Eu só tava cansada mesmo. Então, eu comecei a pedir pra ir embora. Pra ir pro hospital. Essa cólica entre as contrações. Sem me deixar falar direito. Eu acho que acabou demorando um pouquinho mais. Pra eu conseguir expressar isso melhor. Falei bastante com o Victor. Ele se... Como que fala? Ele quis garantir que o que eu tava falando era isso mesmo. Pra não me arrepender depois. Me lembraram bastante dessa questão toda. A Karine, né? A enfermeira, ela até falou. Ai, me dá mais duas horas. Que você vai ver que... Cara, não dava pra ficar dois minutos mais. Eu coloquei aqui que o balão me roubou, né? Porque ele me cansou muito mais rápido. Eu senti como se eu tivesse entrado em trabalho de parto exausta já. Até a questão da vocalização mesmo. Que eu sabia que era importante. A boca aberta e tudo. Pra mim, tava só como uma sobrevivência. De novo, né? Eu não consegui ficar. Não consegui encarar, né? A contração da forma que eu queria. Acho que era umas quatro e meia quando a gente saiu de casa. Foi o caminho mais longo até o hospital da vida, né? Não chegava nunca. Lá eu ainda tive que passar por triagem, fazer o cardiotoco e ir pro exame ainda com a médica. Eu tava de cinco pra seis centímetros ainda. Eu tava cansada a ponto de ter que ir de cadeira de rodas. Saúde, gatão. Saúde, gatão. Segui com a massagem. A Gabi fazia a massagem com o negocinho quente. Assim foi indo. Me levaram pro quarto. Ainda eu acho que... Não lembro mais se era em maca, se era cadeira de rodas. Não lembro. Sei que foi uma dificuldade. Pra subir na cama do quarto, eu lembro. Nossa, uma dificuldade absurda. Aí me levaram pro centro cirúrgico. A intensidade, que pra mim já tava forte, aumentou. Eu cheguei a urrar de dor já naquele momento. Então a vocalização, pra mim, virou um urro. Assim. Vou falar que eu tava gritando. Pra mim, eu tava urrando mesmo. Nunca perguntei pra ela do médico se o médico ia demorar. Alguma coisa assim. Eu não lembro muito. Essa parte, eu acho que eu... Sei lá. Sai de... A minha voz rouca. Eu lembro que eu fiz uma pergunta pra enfermeira que eu acho que ela não escutou. Ela não me respondeu. Ela tava incomodada que eu tava gritando. Não sei. Mas... Eu tive que falar duas vezes porque minha voz tava rouca. Não saia assim, né? De tanto que eu já tava urrando. A Karine, que é enfermeira obstetra, ela ficou comigo o tempo todo. Eu acho que só nesse momento aí que eu perguntei pra enfermeira que ela... Eu acho que ela foi se paramentar, né? Foi esse momento, eu acho, só que eu fiquei sozinha. Que eu lembro que eu falei com essa outra enfermeira que eu tive que repetir. Eu lembro do rostinho da Dola ao fundo o tempo todo. Que não deixaram as duas entrarem, né? Então eu fiquei com a enfermeira o tempo todo. O Vitor tinha... Tá te entediando, filho? O Vitor, teve que esperar a anestesia, mas eu lembro que eu comecei... Foi pra um grau, eu acho, de intensidade tão maior que eu lembro que ele falou Ah, eu entrei antes mesmo assim porque eu queria ver o que tava acontecendo. Porque você começou a gritar. Eu cheguei a empurrar umas duas, três vezes, mais ou menos. Que a Karine até tentou fazer o toque de novo. Tava chegando em sete centímetros ainda. Mas é aquilo, tá? Eu tava naquele momento que tipo assim, Júlia, você tá quase com sete. Como eu já tava quase com cinco, quase com seis. Eu tava naquele pensamento de, chega gente, vambora. Tava já num nível ali que eu acho que não faltaria tanto. Porque aqui eu acho que já era o quê? Oito horas da noite. Então acabou o quê? Quatro horas, quatro e meia a gente saiu de casa, que eu tava querendo acabar logo com isso. E aqui já era quase oito. Sei lá que hora que era. Se já era oito mesmo, não sei. Só sei que é aquilo. Acabou que... O ambiente tava ok, apesar de não ser o meu favorito. Aquelas luzes todas, aquele ambiente estéreo e tal. A Karine estar comigo o tempo todo eu acho que fez total diferença. Porque teve coisas que eu nem percebi, eu nem lembrei. Ela fez questão ali. Pegou uma musiquinha pra hora que ele saísse de mim. Não senti conversas paralelas na equipe. Assim, que eu lembro que no plano de parto eu coloquei. Eu queria um ambiente silencioso e tal. Bem silencioso, comigo gritando. Mas vocês entenderam. Fiquei um pouco incomodada de estar gritando. Fiquei, mas não tinha o que fazer. Era isso, pronto, acabou, é nóis. Beleza. Lembro da Karine, né? Enfermeira. Pegando na minha mão, assim. Eu tentando concentrar naquele momento. Eu só pedi a Deus. Deus, me dá uma pausa na contração, na dor, em alguma coisa. Pra eu conseguir concentrar aqui. Pra ele aplicar anestesia logo, né? Eu só precisava da anestesia, pelo amor de Deus. Na hora, assim, pá, acabou a dor. Parei de gritar. Dei até um sorrisinho, um tchauzinho pro Vitor. Eu perguntei pra ela se ia demorar. Porque eu cheguei. Cadê o médico? Tinha que esperar o médico. Aí o médico chegou, o anestesista saiu. E não voltava. E eu ficava, gente, por favor, pelo amor de Deus. Da Karine, né? Falando essa coisa do me soltar. Que eu nem vi que eu tava amarrada. A musiquinha. Nosso encontro. E ela colocou lá no celular pra tocar. Em 20h39, o rapazinho nasceu. Eu senti um pouco de ânsia. Falam que é normal. Aí eu tomei um dramim. E aí eu acho que ele me deixou meio grogue depois. Porque eu lembro de pouquíssimas coisas. Fiquei na respiração. Porque também essa coisa foi a primeira cirurgia da minha vida, né? Então, pra eu ficar calma com a situação toda. Do aguardar acontecer. Aguardar ele chorar. Não ficar com aquele nervosismo. Eu foquei na minha respiração. Pra eu ficar o menos nervosa possível. E tive essa ânsia. Então, também foquei em respirar. Você tá meio babanei, cara. Foquei também em respirar pra não passar de uma ânsia apenas, né? O que mais? Ele demorou pra chorar um pouquinho. Acho que fizeram a aspiração. Que tal um pouquinho de mecônio. Teve um lance desse de mecônio também. Na hora que eu fiz a minada, na hora que eu cheguei. Que eu lembro da médica falando que quando tem mecônio, as cólicas ficam... As contrações, as cólicas ficam um pouco mais ardidas. Não sei se foi por isso que eu estava com essa cólica entre as contrações. Que não me deixava respirar, né? Não tinha essa pausa entre uma e outra. Não sei. Mas eu lembro que teve isso. Então, o Victor acompanhou ele o tempo todo ali na sala. Ele veio até mim com o olho fechado. Aí eu falei com ele. Como eu falava todo dia. Aí ele abriu os olhinhos procurando, né, filho? Procurando a mamãe. E fizeram os testezinhos nele. Aí veio pro peito mamar já. Já mamou ali. E mama desde então, né? Virou um bezerro, como vocês podem ver. Aí entra toda a questão de pós-parto, pós-cirúrgico, porpério. Que aí é um papo com outro vídeo. Como eu disse, que ia ficar gigantesco. Ia dar 10 partes no Instagram pra falar. E basicamente esse é o meu relato. Então, como eu disse. Eu estudei o máximo que eu pude. Apesar de saber que era uma situação que eu não teria controle. Eu evitei ao máximo. Criar expectativas. Justamente pra evitar essa frustração. Se eu quisesse. Ah, parto normal. Pronto. Acabou. Não tem assunto. Eu ia... Não sei como eu teria encarado a cesárea. E o pós também. Eu acho que tem... A gente não sabe como vai ser o pós-parto. Então, eu acho que poderia ter sido muito mais pesado pra mim. Se eu não tivesse aceitado a forma que foi. Do jeito que eu aceitei. Então, por isso, eu acho importante a gente estudar. Se encher de informação. Ter sim plano A, B e C. Como eu tive. Aquilo. Tem que entramatizar e falar. Ah, nunca mais. Mas pra mim. A minha percepção é que não foi. Como eu disse. Foi a dor mais intensa. Que eu já senti. Foi. Mas se eu tivesse tido força física melhor ali. Eu estaria mais centrada. Se eu não tivesse virado a chave. Eu estaria mais centrada. E eu tenho certeza que eu teria passado por ela. Do jeito que eu tinha que ser. Assim, na minha visão. No meu conceito. Quando eu vejo os partos naturais. Quando eles acontecem. É você no comando ali. Então, eu revivi essas cenas. Tipo, muitas vezes. Não pra me martirizar. Mas pra ligar mesmo essas peças. E ver que fez sentido as escolhas. Como eu disse. Eu acho importantíssimo sim. Ter o plano de parto. Eu acho que em algum momento ali. Talvez eu poderia ter pensado. Até onde ir o plano A. Provavelmente, ao invés do balão. Eu escolheria induzir. No hospital mesmo. Porque acabou dando no hospital. Acabou dando uma cirurgia. Acabou tendo um médico mesmo. Um ambiente que não era o 100% que eu queria. Que acabou. Talvez, sabe? Eu acho que tudo acontece. E aí a gente tira algumas coisas. Que se acontecesse novamente. A gente faria diferente. E ainda assim. Numa próxima vez. Se existisse. A gente ainda assim. Não teria controle. Poderia acontecer de uma forma totalmente diferente. Ainda assim. Mas é aquilo. Bom, esse foi meu relato de parto. Acho que digno com os detalhes. Que eu acho que valem a pena. Pelo menos os que eu gosto de assistir. Eles dão detalhes. Acho digno dar detalhes. Porque não é simples. E pra gente se encontra. Nessa complexidade. Que são as escolhas. Que a gente tem de ver as coisas. Como cada um acontece de uma forma. E eu acho que é confiar que é. Que acontece da forma que tem que acontecer. No final das contas. O importante é o neném também. A mamãe também. E acabou por aqui. A paciência e o vídeo. Tudo bem? Se eu faria tudo de novo? Faria. Só que algumas coisinhas. Talvez eu me atentasse no plano de parto. Porque eu acho que é assim. A partir da forma que as coisas acontecem. Que a gente vai mudando de ideia. Ou vai pensando em outras coisas ali. Então eu alteraria alguma coisinha ali. Pensando nessa extensão aí. Na falta de entrar em trabalho de parto. Se eu me arrependi de ter contratado equipe. De forma alguma. Eu acho que se bobear. Principalmente por ter sido uma cesárea. Eu o tempo todo lembro do rostinho da Gabi. De olho. O tempo todo que eu entrei. Foi triagem, cardiotoco. E me adiantou pra lá. E conversou com a médica. E ficou de olho no plantonista. Garantiu algumas coisas que eu nem tinha percebido. Como eu falei da Karine. No caso que foi a que pôde entrar. Ela ficou comigo o tempo todo ali. Que eu acho que não foi só a respiração. Lógico que eu foquei pra respirar. E ficar mais calma. Mas eu tenho certeza que confiando nela. Da forma que eu confio. Fez total diferença pra mim. Pensando que já era um plano C. Que apesar de eu ter me preparado. Não era o que eu tinha imaginado. Mas ainda assim. Eu acho que a forma que tudo foi desencadeando. Foi de uma forma boa e positiva. Por ter contratado a equipe. Eu ter conseguido ficar um pouco em casa. Ter conseguido experimentar um pouco dessa experiência. Só aconteceu porque eu contratei a equipe. Eu ter me preparado também. Ter estudado tão bem. Ter tirado todas as minhas dúvidas. Desde a gravidez. Ter trabalhado bem a minha cabeça. Não ter ficado afobada. Ansiosa. Achando que qualquer coliquinha podia ser trabalho de parto. Então assim. Não é só pra hora do parto. E não é só pro parto que você sonhou. Eu acho principalmente. Se as coisas saírem do seu controle. Se as coisas desandarem. Te preparar. Te dar esse conhecimento. Eu acho que é principalmente aí. Eu acho que quando dá tudo certo. Vai no seu plano A. Pô. Da hora. Graças a Deus. Mas você ter elas pra contar. Quando as coisas desandam. Eu acho que é aí que o negócio pega mais ainda. Se inscreva no canal. Em breve a mamãe volta. Com uns videozinhos que ela não conseguiu editar ainda. Né? Um beijo. E joga pra cima. Tchau. Tchau.